E... Pode iniciar. Atenção central, é... Código 2 aqui próximo da favela, próximo aqui no Norte. É... Dando seguimento aqui a QRU e uma despeita de tráfego QSL. QSL. Dá a voz nele. Põe no... Fala meio que gritando comigo, eu não tô escutando. Fala aí, doutor. Desliga o veículo. E aí, por quê? O que que eu fiz? O senhor tá sendo despeito de tráfego aqui, senhor. Que isso, eu? Ih, ó lá. Estou pedindo cada vez pro senhor descer do seu veículo e ir pra parte de trás dele com a mão na cabeça, certo? E aí, em vez de prender bandido, fica pegando trabalhador, é isso mesmo. Meu, eu mereço. Você aí. Pode desembarcar aí, Chico. Eu mereço mesmo. Essas polícia de hoje em dia, hein. Em vez de trabalhar, pegar vagabundo, não. É prender cidadão de bem. Senhor. Fala aí. Isso aqui é pra mim e pra sua segurança. Positivo? Positivo. O senhor tem passagem, filho? Negativo, tem nada não. Negativo? Trabalha com o quê? Eu trabalho no iFood, sou entregador. Positivo. Esse carro aí é seu? Não, esse aqui é o carro da minha namorada. Como é que ela chama? Oi? Como é que ela chama? Micaela. Oi, Chico. Fica de olho aí no rapaz. Vou dar uma olhada ali no sistema. Fica à vontade. E aí, mano? Esse polícia aí... E aí, se eu jogar um dinheirinho na mão aí, rola de liberar? Fiz de que não escutei esse, viu? Qual o nome da namorada, rapaz? Micaela. Pode procurar aí. Ela não gosta muito de mim, mas a gente tá junto ainda. Não sei o que o policial tá rindo aí. Vacilão isso aí, hein? Para de rir, hein? Falar que tá batendo. É, pode ligar pra ela aí. Talvez ela vai falar que eu roubei esse carro, mas não acredita nela, não. O senhor tem algo de legal aí? Nada não, sou por isso. Sou entregador do iFood. Com esse carro aí? Não, mas eu já falei que é dela. E ela é o quê? Trabalha com o quê? Ela é gerente do banco. Gerente do banco. Por isso que ela tem uma Mercedes, né? Eu sou pobre, ando de CG. Só sei negar, tá aí? Ô, Silvio, tá no meu bolso aqui. Dá uma olhada, tá? Tranquilo, pode pegar aí. Com a vontade. Ó, mão boba aí, hein? Não, imagina. Que profissional. O senhor tem alguma coisa aí no seu bolso de ser também de legal, não é? Nada aí, sou trabalhador. Posso estar te avistando? Com a vontade. Com licença, viu? Comigo aqui só é Jesus na causa. Ih, rapaz. E aí, o que foi? Você cheira? Oi? Ah, sou usuário. Uso usuário? Positivo. Não, mas com essa quantidade aqui não é de usuário, não. Ah, é pra mim usar já por um bom tempo, né? Não tem que sair pra ficar comprando. Uhum. E esse dinheiro aí? Separadinho e tá... O problema, cara, não é que isso é usuário. Ah, meu dinheiro, e aí? Garganta tá falhando aí. É, garganta acho que deu uma falhadinha aí. É, não, tranquilo, tranquilo. E aí, policial vacilão. Eu não sei o que você tava rindo aí, Casimiro. Sabe por que eu usei o nome da Mikael? Foi o primeiro nome que veio na cabeça. Tem um brinca muito. Probleminha de garganta aqui. Brinca muito. Probleminha de garganta. Não, tranquilo. Enfim. É, meu dinheiro. Não, separado em... O problema é que sua droga é separada em vários saquinhos diferentes. Esse dinheiro aí... Eu gosto de separar. Eu gosto de separar pra mim ter... Me saber ali, segunda, terça. Viu e teve relato de tráfico aqui nessa região. Não, o que o senhor tá te parecendo não importa pra mim, né? Importa o que eu sei que não é. Mas quantidade... Mano, senhor. Essa quantidade aqui... Se você é considerado o tráfico já, não tem nada que eu posso fazer. Eu vou ter de ter a minha delegacia. Que isso. Com licença. Pra mim pareceu segurado. Que isso, meu gemanão. E aí? E aí? E aí? Tá com doze droga. Doze taquinhos de pó separado. Muito dinheiro. Tá parecendo tráfico. E aí? Eu enrolo meu dinheiro. Eu gosto de fazer enroladinho o dinheiro. Algum problema? Não é o dinheiro que tá preparado, filho. E aí, mano? Qual fita, mano? Eu vou... Tá com o gemanão aqui. Eu guardei. Eu marquei sua cara, hein? Eu marquei sua cara, hein? Marquei sua cara, hein? Mano? Aqui é a grota, porra. Você vai rodar. Você vai rodar, tio. Aqui é a grota, tio. Sim, senhor. Ah, isso mesmo, então. Não conhece meus direitos, não. Eu sei que eu tenho direito a um advogado e uma ligação. Eu tenho que ler seus direitos, senhor. É... Ah, meu pai. O senhor tem direito. Tudo que o senhor falar pode ser... Fih, guardei sua cara. Aqui é a grota, meu querido. Pode guardar minha cara, senhor. É, eu vou te buscar. Eu vou te buscar. Eu vou te buscar. Eu tô só fazendo o meu serviço, senhor. Não, fechou. É isso mesmo. É isso aí, meu. Meus cria vai pegar você. Fica tranquilo. Afirmativo. Relaxa que a... Que a Micaela vai pegar você. Afirmativo, senhor. Para de rir você também, policial. Eu, matoeira da Cracolândia. O senhor tem direito de permanecer calado. Tudo que o senhor dissesse era usado contra você no tribunal. O senhor tem direito a uma ligação e um advogado. Positivo. Posso estar me encaminhando até a viatura? Sim, senhor. Eu vou estar te conduzindo. Pode vir comigo, filho. Tá bom. Fechou. Ô, oficial. Bora. Cessa, cessa. Seguinte... Cessa, cessa. Bora lá. Seguinte... Gostei da abordagem. Minha abordagem foi certinho. Gostei. Entrou bem nos mínimos detalhes. É. Posso falar uma coisa antes? Falei, falei. Eu percebi um erro meu. Quando eu desembarquei na viatura, eu não desembarquei já na sola. Exatamente. Exatamente. Ó, eu pensei que era uma abordagem de código 2, tá ligado? Uhum. Eu não sabia que a gente ia encontrar droga contigo. Não, mas eu falei pra ele. Ele falou. Eu falei pra ele que era pra encontrar. Era um código 2, mas aí mudou pro código 3 na hora. Tá, tá. Então, cara. Eu gostei. A única coisa é que na hora que você modulou a modulação, você tem que modular a QAP central, iniciando uma abordagem de código 2 no QTH da praça, perto da última QRU de tráfego positivo. Aham. Só pra ter informes pra oportunidade, daí você joga o QTH na rede, certo? Mas fora isso, foi tudo certo. Leu os direitos, achei que você ia cair na pirória que eu falei ali que eu sabia meus direitos e não precisava ler. O procedimento foi certinho. Fechou? Ok. Obrigado. Foi mais um aqui, coronel. Perfeito, filho. Eduardo do Pimentel, não. José Reifer, né? Eu sou o Vincent. Não, tô roposo. Caramba, tem o teu nome aqui. Vincent. Isso. Ok. O Eduardo tá fazendo ali. Vincent, pode voltar pra onde tá todo mundo e pede pro Hariel Mussilon vim pra cá. Afirmativo, senhor. Com licença. Hariel Mussilon, não. Não, cara. Também padrão, Lívio. Fez o procedimento certinho. Eu achei que ele ia cair na pira do... Do hora que eu falei que eu sabia meus direitos e pá. Ele fez certinho. Leu, falou que era procedimento e tudo. Não entendi você rindo na hora que eu falei da Micaela. Vacilo isso, hein? Pô, véi. Posiciona ele. Tanto nome que eu usar, mano. Você usa logo dela, véi. Ai, mano. É que eu gosto de pegar no pé. Fica demais. Só vai pra Catarina. Catarina só lá chegar na cidade. Deixa ela colar. Tem uma Fox ali que tá de problema. Deixa a Fox também. Ai, mano. Não, véi. Eu vou na Catarina. Só pra encher o saco do Lívio lá. Ai, que caralho. Só pra encher o saco do Lívio, eu vou na Catarina Chega aí, Lívio Conhece minha namorada Cara, olha Pura, tá Ô Lívio, eu comprei essa porção, essa abordagem aqui Que a gente que é um carro Catarina Walker Vou falar agora Vou falar Cara, eu vou falar, vou falar Que isso? Mano, essa moto, ela é realmente muito forte Pode começar aí Fácil entrar na rádio de vocês Rádio 96 Pode estar entrando no P2 dessa VTR aqui Opa Dá outra de trás lá É, ô comandante Eu só tô com umas dores de cabeça Aí se você puder Ter mais paciência comigo Tá, vai ser código 2 ou óbvio? Isso, vai ser código 2 e pode encontrar a droga também Vai ser código 2 e pode estar encontrando a droga Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, tô, pode falar Código 2 Vai ir pro código 3 ou não? Isso, código 2 com progressão pra código 3 Tá Entendeu? Quer rio de tráfico de drogas? Eu tava nas proximidades Vai encontrar a droga comigo Fechou? Certo Pode estar iniciando aí Assim que a sirene colocada Começa a morar, tá bom? Ok, ok Eu botei aqui só pra ressalva Ó, a sirene tá valendo Beleza, é... Alguma dúvida? Não, só isso mesmo Tá, tá pronto? Só a questão mesmo do... Do dor de cabeça Que às vezes ela venha E demora um pouco pra voltar Tá bom? Tá, vamos lá então Pode iniciar Isso, inicia e faz a abordagem Aluno Pede pra descer do veículo Mão na cabeça Blá, blá, blá Não, é que... Realmente deu a... Deu a dor? Ah, não, fechou Pode ligar a sirene Coisa É, buzina que é mais fácil Boa noite, doutor Fala comigo Tem... É... Rotina da gente aqui Você poderia sair do veículo Por gentileza? Qual o motivo? Então, senhor É porque a gente teve denúncias De tráfico de droga no local E eu preciso saber Se o senhor tem algum tipo De... Desse entorpecente contigo Hum, tranquilo E a lá, mano Por isso tá pegando bandida É isso mesmo Pode vir aqui nesse canto, senhor Positivo Tô aqui Só um minutinho Que eu vou estar te avistando Tá bom? Tranquilo Fique à vontade Que isso, hein, doutor Mais de 3 entorpecentes com o senhor 30 entorpecentes com o senhor Você já sabe que é considerado tráfico, né, senhor? É, não sai de nada, não Isso aí é da minha namorada Não, senhor Não tem nada É, sim Liga pra Catarina Liga pra Catarina aí Você vai ver Liga pra Catarina aí Senhor Eu vou estar te algemando Pela sua e pela minha segurança Tá bom? Ah, mano Nossa, filho Nesse momento, senhor Eu tenho permissão pra ficar em silêncio Tudo que você falar Pode ser usado contra o senhor Tá bom? Marquei seu rosto, hein Você tem direito a uma ligação em ótimo lugar Marquei seu rosto, hein Aqui é a grota, tchau Aqui é a grota Tá ferrado, filho Não tem problema Meus cria vai te pegar na rua Meus cria vai te pegar, filho Tá bom, senhor Tá bom É isso aí Você pode entrar no carro, por gentileza, senhor No meu? Claro, posso entrar assim Não, no seu não, senhor No nosso Ah, no de vocês Eu vou te acompanhar, senhor Porque eu tô vendo que o senhor tá meio Tá meio desnorteado ainda, né? Entendi, entendi Não, tá bom Fechou Bora lá Seguinte Essa foi uma abordagem de código 2, certo? Com progressão pro código 3 Uma coisa errada Código 2, você não vai desembarcar do veículo E ir lá conversar Falar pro indivíduo que é de rotina Nem nada Certo? Nessa situação Se ele realmente era um traficante Ele podia muito bem só acederar É, embora O que você vai fazer? O cara encostou? Arma na mão Filho, desembarca Mano, desce do veículo Mão na cabeça Atrás do veículo aqui Fica de costas pra gente Certo? Fica falando Até o cara vir Certo? Após isso O senhor vai estar desembarcando E você vai Uma coisa que você esqueceu Você tem que anunciar No rádio da polícia Que você tá efetuando uma abordagem Certo? Então Que é a P Central Iniciando a abordagem Ao indivíduo que estava próximo A última que é a rua de tráfego Próxima ao QTH da praça Certo? E vai estar enviando o QTH pra gente Pra gente poder estar ciente Que tá ocorrendo uma abordagem ali Que se caso acontecer A gente já sabe aonde Que estavam os oficiais Certo? De resto Foi bom A abordagem em si foi boa É Você encontrou lá As drogas Tudo Fez a revista Tudo certinho Leu a lei de Miranda Tudo certinho É só esse início mesmo Que você tem que melhorar Perdão que na hora que você falou De resto foi bom Aí travou a mente De resto foi bom? Ah tá, fechou Então, de resto Tipo, foi bom A lei de Miranda Que você aplicou Foi certa A revista Tudo certinho Certo? Obrigado Só o começo Que você tem que Prestar um pouco mais atenção No momento de anunciar Anunciar na rádio Tudo Pra que a gente possa Ficar ciente Beleza? Ó, antes de dar voz De abordagem Você tem que soltar na rádio Porque se alguma coisa acontecer Com você No meio da rádio A gente não vai saber Onde você tá Entendeu? Uhum Entendi Então você fala Que tá iniciando a abordagem Fala o código Que é da abordagem Código 2 Código 3 E aí você atualiza Onde que vai ser O enquadro Entendeu? Certinho Aí você Dá a voz E tal E você prossegue É isso aí Pode Pode tá voltando Não, só deixa ver Se o comando Vai ter mais gente Eu acho que não Só vamos guardar O comando voltar Se tiver mais alguém Ele Já avisa Pera aí Eu fiquei meio nervoso Não, acontece Essas coisas aí Você pega mais na rotina Aí, Livão Ele já fez também Tem mais alguém? Tá, qual é o nome dele? Qual é o seu nome? É o Hariel, né? É o Hariel Tá, o Hariel fez Tá Hariel, pode ir Chama o Kurt Weller Kurt Weller Tudo bem, senhor Aí Então Os outros O procedimento E a abordagem Em si Foi bom A única coisa É que ele Tava nervoso E ele não anunciou Na central Que ele tava realizando A abordagem E ele desembarcou E foi lá conversar Tipo Ô cidadão Desembarca aí Que é uma abordagem De rotina E tal Sabe Mas é O restante Da abordagem Foi boa Só o começo Que foi como se fosse Uma abordagem De código 1 Que ele errou Que era uma abordagem De código 2 Tá certo Tá Mas ele tava nervoso Ele falou que tava nervoso E os caralho Aquele coisa Que a gente já sabe Sim Mas é bom O restante Ele fez certinho Leu o código de mirando Tudo certinho Ótimo Vou dar o que Pra ele também Fechou Deixa o outro Chega aí agora Eu sou tão legal Não reprova ninguém Depois desse aqui Tu não vai reprovar ninguém Não reprova ninguém Isso tão legal Ah mano É que velho Ele deve ter ficado nervosão Ele deve ter ficado nervoso Eu sei como é que é Então tipo Não vou Ficou o tempo Quando ele se solta Essas coisas aí Eu acho que ninguém Pode falar que você Pega na prática Tá ligado Ah mano Você vai aprender Na prática Tá ligado A hora que cair na pressão A hora que prender Os bandidos Barra pesada Tipo P1 É Na hora que você Começar a escutar Na rádio também Fala meu querido Bora lá Rádio 96 Isso Manda a rádio Pro rádio 96 Tá marcando ele comer É Vamos lá Você vai estar efetuando Uma abordagem De código 2 Com progressão Pra código 3 Positiva Tá ok Teve uma Que é rio de tráfico De drogas Meu veículo Estava nas proximidades E vocês estão Realizando a abordagem Em mim Beleza E vocês vão encontrar Drogas comigo Tá fechou O comando Tá na rádio Comando Acho que sim Não Comando não tá Tá não Isso Você vai fazer a modulação Positivo Seu mojula Dá a voz E A gente vai prosseguir Procedimento Procedimento padrão Tá bom Fechou Tá preparado Seu cidadão E aí Seu polícia O que que eu fiz Então cidadão A gente teve uma Denúncia de tráfico Você pode estar Descendo do veículo Com as mãos na cabeça E a lá Mano Em vez de prender Vagabundo Não E prender cidadão De bem É isso aí É Coloca a mão na cabeça Atrás do veículo Isso Isso aqui Coloca a mão na cabeça Por gentileza Entre os seus dedos É que tá um pouco Dolorido em a mão Que eu machuquei Eu caí Se eu puder só ficar assim Prometo que não vou fazer Nada contra o senhor Não Tá ok Eu vou estar revestando o senhor Tá Tudo bem E a lá Eu caio Então o senhor Está com drogas Não Tem aí pra consuma É pra consumo Tudo consumo Tá te algemando aqui O senhor tem direito De ficar calado Tudo que o senhor De ser usado Contra você no tribunal Tem direito a uma ligação E um advogado Você tá sendo preso Pelo artigo De tráfico de drogas E aí Que que eu E aí Nossa Fih Não Beleza Isso aí Marquei seu rosto já Marquei seu rosto já Fih Aqui é a grota Tá ligado Aqui é a grota Fica tranquilo Aqui é a grota Pode estar cruzando os braços Aí o senhor Tá algemado Pode ir O carro do senhor Não Da minha namorada Sua namorada Qual que é o nome Da sua namorada Catarina Walker Catarina Walker Isso Qual o nome do senhor Albert Wesker Albert Wesker O senhor tá com o seu RG Nas mãos Sim Pode pegar aqui No bolso de trás Vou tá pegando O seu bolso aqui Cuidado com a mão boba aí Tá tranquilo Vacilão Que é a grota Você vai ver ainda Nós vamos se encontrar na rua Tranquilo Pode estar Impostando aqui Na QSV Por gentileza Precisa que eu sei onde que é Que é a grota Dá licença Positivo Eu vou tá colocando O senhor aqui Na Minha mina vai te dar um tiro Ainda Fica tranquilo Ah ela vai me dar um tiro O senhor está me ameaçando Não Tô te ameaçando Tô dando certeza Ah Tô te dando A namorada da Catarina Tô te dando Hã Calma aí Eu tô interpretando Meu personagem aqui Com licença Calma aí Eu não terminei o personagem O senhor está sendo preso Por mais um artigo Que eu já ameaça Entendido Ah beleza Põe aí quantos artigos Eu tenho dinheiro Eu posso pagar advogado Ó Tá te colocando aqui no P4 Vou tá fazendo a revista no carro Entendido Ok Tranquilo Fica à vontade Vamo lá ver Acabou? Acabou Fechou Tá ótimo Seguinte Gostei muito da abordagem Foi boa Procedimento padrão Tudo Única coisa que você esqueceu Modular Que tá iniciando a abordagem Na central Meu pai Não acredito que eu esqueci Você esqueceu de modular Fechou? Meu Deus Eu falo isso O único Eu perguntei se precisava Modular Eu esqueci Não relaxa Não tem problema não Fica tranquilo O único erro que teve Foi essa modulação E pelo menos Você não tem preconceito Com a minha namorada Igual a certas pessoas De cabelo ruivo Que parece o cara do Cobra Kai Mas é isso Mas é isso aí mano Ô comando Fechou ele aqui também já Fechou Esse aqui foi bom Fechou Ele terminou? Terminou também Tá pode ir filho E chama agora o Gabriel Nossa como que ele é uma cara Na brincadeira Foi bom Foi bom esse aí Ele só esqueceu De modular Eu acho que ele é uma cara Eu acho que ele é uma cara